Por nós, e por isso, estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com.br Missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de 50 reais. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a caixa postal 1815-SEP. 0010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto. Olá, muito bom dia para todos vocês. Boa quinta-feira, já começando aí com imagens. Dentro de uma farmácia, infelizmente, um bandido fazendo algumas pessoas reféns. Olha ali, em horário comercial, algumas pessoas dentro da farmácia tentando comprar um remédio, alguma coisa assim. De repente, o bandido chega. Olha só, veja aí, acompanhe na imagem. Eu ouvi até sirene ali da polícia. Caramba, a polícia chegou, teve negociação. Daqui a pouquinho nós veremos aqui no nosso jornal como que terminou essa história. No canto direito, um rápido sobe-som dessa moça aí, ó. Ela e a filhinha estavam dentro da farmácia. Acompanhe. São Paulo e Corinthians. Um belo jogo ontem no Morumbi, principalmente para os tricolores. Mas, infelizmente, depois do jogo, veja aí, ó. De novo. De novo, briga entre torcedores. Gente que, ao invés de torcer para o time, resolve fazer isso aí, ó. Torcedores do São Paulo com a bandeira foram atacados ali por alguns corintianos. Um verdadeiro absurdo. Tais dias, minha amiga, um ótimo dia a você. Bom trabalho. Lá em Brasília, a capital federal tem movimentação, não é, querida? Movimentação da Polícia Federal, mais uma vez, mais uma etapa da operação Lesa Pátria contra pessoas acusadas de envolvimento com a depredação às sedes dos três poderes. A gente fala, nesse momento, de dez mandados de prisão sendo cumpridos, além de dezesseis de busca e apreensão, Joel. E você falou de Brasília, mas não só em Brasília. Outros cinco estados também, agora, alvos da Polícia Federal. Daqui a pouquinho, a Gabriela Veras, direto de Brasília, atualizando os detalhes para a gente. Tem isso, tem muito mais, tem ciclone chegando. E a gente vai falar sobre isso. Olha que céu. Expectativa de virada de tempo, não só no sul, mas também no sudeste. Nossa, tá bonito hoje o céu aqui em Sampa, hein? Quase 30 graus hoje. Caraca, meu, céu de brigadeiro. A gente já volta. Neymar é das Arábias. Tem muita coisa que aconteceu na região nesse último dia. E a gente já começa com um caso lamentável. Um caso triste que vem de Araxá. Presta atenção no vídeo que a gente vai te mostrar agora. Porque um homem foi preso e foi flagrado por vizinhos, batendo, torturando e até afogando o próprio filho lá em Araxá. Daqui a pouco nós vamos te mostrar o vídeo completo, mas antes eu quero saber os detalhes com o meu amigo César Campos, que vai falar ao vivo com a gente. O César está aqui? Vamos tentar estabelecer contato com o César. Enquanto isso, você está vendo o vídeo. Vamos fazer o seguinte, então. Enquanto a Cris tenta falar com o César, a gente tem como passar o vídeo com o áudio? Vamos colocar o vídeo com o áudio para o pessoal saber a gravidade do fato, Leandro. Vamos colocar. Olha essa situação. Esse vídeo mostra, então, o momento em que um pai está batendo, dando socos na face do filho. E segundo o boletim de ocorrência, porque tudo está escrito pela própria polícia, além disso, ele agrediu o filho de forma violenta, ele afogou o filho num balde com água. E nesse momento, os vizinhos registraram tudo e chamaram a polícia. chamaram a polícia e ele foi preso em flagrante. Agora sim, o César está aqui comigo. César, bom dia. A gente começando o nosso programa com esse vídeo que choca. Um vídeo que foi registrado por pessoas que estavam ali na rua, provavelmente vizinhos, e que mostra o exato momento dessa agressão. Exatamente, Kels. Um vídeo impressionante. Uma imagem que a gente realmente não gostaria de ver aí no dia de hoje. Esse crime foi nessa madrugada, na rua José Veríssimo Camelo, no bairro Releblon. A polícia militar recebeu uma ligação informando de uma agressão familiar. Os policiais chegaram lá no local e, quando eles chegaram, as duas equipes que chegaram ao local presenciaram um pai em cima da criança de 10 anos, espancando ela com socos na cabeça e na face. Ou seja, os próprios policiais flagraram tudo isso. O homem foi, então, imobilizado e contido pelas equipes. Aliás, Kels, ele resistiu à ação policial, foi preciso usar algemias para conter ele. A criança foi encaminhada para a UPA e lá a médica perguntou para ela, achou estranho por que ela estava molhada. Ela, então, respondeu para a médica que o pai afogou ela várias vezes com um balde de água. Ela contou ainda que ele ameaçava ela sempre, dizendo que se ela contasse para alguém na escola, contasse para outra pessoa, essa criança de 10 anos iria apanhar de novo. O menino teve lesões na face, na cabeça e também na boca. O conselho tutelar foi acionado, informou que irá acompanhar o caso e orientou que a criança poderia ser entregue aí a uma tia como representante legal. A gente espera agora a investigação da Polícia Civil, que vai, com certeza, acompanhar aí esse caso, mas impressionantes essas imagens, né? Que ponto que a gente já chegou, né, Kels? Eu volto com você. É verdade. Obrigado, César. O César, daqui a pouquinho, volta com mais informações de Araxá. Coloca o vídeo de novo. Olha só. Olha só o momento em que os vizinhos flagram. Ele está lá na janela, olha, batendo na criança, dando socos na criança e gritando, né? Não sei se na primeira vez deu para ouvir, mas ele xinga o tempo inteiro a criança, empurra a criança. E aí os vizinhos filmaram, porque a gritaria ali foi muita, né? E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo em que alguém estava filmando, chamaram a polícia e a polícia chegou lá na hora, pegou ele e já prendeu em flagrante, levou para a delegacia. Olha só a agressividade, a violência que um pai trata um filho. E detalhe, como muito bem me lembrou a minha querida colega de trabalho, amiga, minha parceira Cris Góes, que está aqui falando ao meu ouvido, esta semana é a semana que nós acabamos de vir aí do dia dos pais. Dia dos pais. Foi domingo. Pai não é aquele que, ah, só geriu, não. Pai é o que cuida, que dá atenção, que provê materiais, provê dinheiro, provê o sustento de uma criança, dá educação. Isso não é pai, não. Isso aí não é pai, né? Então, bem lembrado, Cris, lembrando que a gente está numa semana que a gente acabou de sair de um fim de semana em que se comemora o dia dos pais e a gente tem essa violência em Araxá. Agora eu estou com um papel aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar... Aqui, é para cá, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Denúncia do GAECO. É mais uma no capítulo da novela Pamela Volpe. Eu vou colocar na tela, coloca na tela aí, enche a tela, porque aí o pessoal vai acompanhar. Eu vou tentar resumir essa nova denúncia que foi feita pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Crime Organizado, contra a ex-vereadora Pamela Volpe Rodrigues Cardoso. Então, destaca a parte que começa a denúncia aí, Leandro, para a gente. Vamos lá. Olha só. Ela está sendo denunciada, né, por testemunhas contra essa vítima, a Bianca Dantas Barbosa. O que que fala aqui nessa denúncia? Vou tentar resumir porque é muito grande. Ela sofria intenso terror físico e psicológico, né, sob a autoridade da Pamela, é o que ela está denunciando. Castigo pessoal. Ela recebia golpes de chinelo, mangueirada nas costas. Tinha uma sessão que durou aproximadamente 15 minutos de mangueirada de chinelo. E segundo a denúncia oferecida aí pelo GAECO, e claro, com base no testemunho aí da Bianca, ela dizia que a Pamela proibia ela de dormir. Quando ela chegava tarde do trabalho, né, que ela fazia o trabalho de garota de programa, ainda, ao invés de dormir, ela ficava acordada. Vira a página porque tem muita coisa ainda. Então, enquanto eu vou falando, inclusive o Leandro vai colocando aí imagens da Operação Libertas, né, que mostra o momento em que a Pamela foi presa. Mas, enfim, é um caso que dura desde 2021, né, essa vítima, a Bianca, ela precisou residir no alojamento da Pamela. E aí a situação ficou pior, de acordo com a denúncia, porque ela foi submetida, né, desde os 19 anos, de forma reiterada e controle de horários e diversas regras. Inclusive horário de chegada, residência, autoridade, né, sempre, de acordo com a testemunha, a Pamela controlava ela. E aí tem mais outras denúncias aqui, por exemplo, que falava do comportamento, da conduta, né, a submissão, as ordens. E isso não ela apenas, ela falava que todas as travestis também tinham que passar por isso. Mas ela fala especificamente que ela acabou sendo uma espécie de bode expiatório, que a Pamela usava ela para ela servir de exemplo para as outras, né. A vítima disse no testemunho ao Gaeco que chegou a pedir para sair do alojamento, mas ela foi impedida e apenas ganhou o direito de mudar para outro imóvel após a prisão da Pamela, porque antes ela não tinha esse direito. E tudo em razão do medo de acontecer algo pior com relação à vida dela, caso ela não obedecesse às ordens. Bom, vamos lá. Tem mais partes aqui que inclusive falam de uma testemunha que gravou vídeos desta agressão. É claro que aqui nos autos, no documento do Gaeco, fala que essa testemunha gravou vídeos, que não é possível ver o que estava acontecendo, mas dá para ouvir. Inclusive, né, estas agressões. Essa é uma testemunha que também, com certeza, foi ouvida pelo Gaeco e fala parte também da audiência, né. Revela esse contexto do crime de tortura. Então, o Gaeco tem esse vídeo, que foi gravado por uma testemunha, mostrando isso. Então, o Gaeco ainda, né, num resumo, porque são várias páginas, mostrando à justiça, né, o poder de mando e subjugação da Pamela em relação à vítima, já que sequer ela conseguia residir na própria casa que ela possui em Uberlândia, porque tinha que ficar nesse alojamento, porque ela tinha medo de morrer, né. Agora, são várias as denúncias, são vários os detalhes que tem aqui nesse documento, mas o principal é que vocês saibam disso. Esse documento, né, chegou para a gente ontem à noite e, desde então, como jornalistas, nós temos a obrigação de ouvir sempre os dois lados. Quando chegou esse documento para a gente, né, a nossa fonte nos mandou esse documento, rapidamente nós pedimos à nossa produção, os nossos editores aqui, para tentar ouvir o outro lado. O que é que o advogado da Pamela, né, quer falar em relação a essas denúncias novas, desse crime de tortura, né, que está falando aqui no documento. A gente, desde ontem, vem tentando contato com o advogado, nós falamos várias vezes, ligamos no celular, hoje a nossa produção está tentando, desde a hora que a gente chegou aqui na redação, ligar para ele, mandamos mensagem, como é que é o nome do advogado? Doutor Rogério Inácio. Então, a gente espera uma resposta dele, o programa termina às nove, mas não tem problema, a gente tem que ouvir os dois lados, porque são acusações, mais acusações graves contra a ex-vereadora. E se por acaso tiver, né, claro, a defesa, se o advogado de defesa quiser se pronunciar, o Bora Minas está aberto, se ele quiser ligar para a gente, se quiser falar desse caso específico, né, mas é uma nova denúncia que se junta a outras tantas que a gente já falou nesses últimos anos, lembrando que a ex-vereadora está sendo acusada de uma série de denúncias, suspeita de vários crimes cometidos, e ela está presa desde novembro de 2021, quando foi desencadeada a Operação Libertas, né. Então, você está aí, o documento todo sendo mostrado para você, para que a gente possa explicar exatamente o que aconteceu. E um detalhe, um detalhe, esse documento mostra que hoje, às 13h30, ou seja, uma e meia da tarde, vai ter uma audiência no Fórum de Uberlândia para tratar dessas novas denúncias. E de acordo com o que apurou a nossa produção, essa audiência vai ter a presença de todas as testemunhas desse caso que você está vendo na tela. Esta audiência será feita por videoconferência e de acordo com o que foi apurado pela nossa produção, inclusive a própria Pamela Volpe, ela vai participar por videoconferência através do presídio, está no presídio, mas ela vai participar, segundo o que apurou a nossa produção, e ela, claro, ela vai participar, mas ela tem o direito de permanecer em silêncio e deixar que o advogado a defenda. A gente não sabe o que acontece lá dentro, porque essas coisas, na maioria das vezes, não são divulgadas. Mas a gente passa, então, mais esse caso contra a ex-vereadora. E reitero novamente, ao advogado de defesa, a todos que defendem a Pamela, o nosso espaço está extremamente aberto para que vocês possam se manifestar, caso queiram, contra essa nova denúncia da Pamela Volpe. Agora a gente vai para o Uberaba, né? Olha só, gente, um caso em Uberaba, a situação é complicada. Teve um homem lá que não aceitava o término do relacionamento com a mulher e ele tentou atropelar a ex. Agora parece que com um caminhão, coloca o Juliano na tela, ele tentou atropelar a ex com um caminhão, Juliano. Pois é, Kelson, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Na verdade, ele não tentou, ele atropelou, inclusive, o caminhão ficou com a parte frontal danificada depois desse acidente. Essa história aconteceu no Jardim Copacabana, aqui em Uberaba. A mulher de 36 anos alegou à polícia que o ex não conforma com o termo do relacionamento e que ela já está em outro relacionamento. Então, ele estava na casa desse novo namorado e o ex descobriu. Ele foi até a porta da residência, arrumou um barraco, disse que iria agredir a mulher, pegou um pedaço de madeira, partiu para cima dela, mas foi contido pelo atual namorado. Então, ele fingiu que se acalmou, ficou aguardando e quando a vítima saiu da casa, ele funcionou o caminhão e acabou atropelando essa mulher. Na sequência, o suspeito fugiu, a polícia militar foi chamada, o próprio namorado da vítima prestou o socorro e levou ela para o hospital regional. Foram feitos exames, não constatou fratura na perna dela e também na região pélvica, só que ela ficou em observação porque ela estava reclamando de muitas dores. A polícia militar iniciou rastreamentos e o suspeito foi encontrado. O caminhão utilizado nesse crime de lesão corporal foi apreendido e removido ao pátio credenciado pelo DETRAN e o suspeito do crime de ameaça, lesão corporal e também provocar acidente de trânsito com vítima foi preso em flagrante e levado até a delegacia. Kelson? Tá certo. Obrigado, Juliano. Pois é, então eu pensei que tinha tentado, mas não, ele atropelou mesmo. E a polícia agora já levou ele para a delegacia e agora ele vai responder por essa tentativa de homicídio, porque você viu a imagem do caminhão. Coloca a imagem do caminhão aí, ô Leandro, vamos ver como é que foi. Dá para ver até o caminhão amassado na frente, se não me engano. Então eu estou vendo demais, mas vamos colocar a imagem para você. Olha lá, rapaz. E por sorte, quando você fala caminhão também, você pensa que é um caminhão enorme. Nesse caso, felizmente, felizmente não era. É um caminhãozinho pequeno, mas mesmo assim, dependendo da velocidade e o peso disso aí, mata qualquer pessoa, né? Que coisa, hein? Daqui a pouquinho o Juliano volta com mais informações de Uberaba. Agora nós tivemos tentativa de homicídio também, ontem aqui no bairro Santa Rosa, em Uberlândia. Uma equipe da polícia militar encontrou um homem, presta atenção nessa história, encontrou um homem gravemente ferido. Ele estava apresentando diversas lesões pelo corpo. A vítima, né, esse homem que estava ferido, ele tem 43 anos. Ele falou para a polícia que o menor havia tentado matá-lo, alegando que ele tinha mexido com as drogas deles. Essa é a história que o homem que estava ferido contou para a polícia. Então, essa vítima foi socorrida por policiais e levada até o Hospital de Clínicas da UF. Lá, os médicos observaram e viram que ele tinha fraturas, hematomas e até alguns cortes profundos pelo corpo. Aí, um suspeito de 19 anos foi preso, posteriormente, em uma casa abandonada, junto com outros indivíduos. Mas aí, o que acontece? Aquele negócio de ouvir o outro lado. A investigação revelou uma história confusa e com alegações de importunação sexual à mulher do autor e até tentativa de estupro por parte da vítima. Então, o cara estava ferido por causa de uma suposta vingança. O autor, então, esse rapaz aí, que segundo a vítima tem 19 anos, teria reagido de forma violenta agredindo a vítima após legações de tentativa de estupro por parte de testemunhas. A Cris, que está aqui no meu ouvido conversando sempre comigo, até me contou assim que o cara estava... Como é que você falou, Cris? Estava demais na quebrada. Estava doidão. E segundo informações, parece que ele estava até mostrando partes íntimas. Lá, é? Aham. Aham. Ah, tá. Ela está me contando aqui que quando a testemunha chegou lá e falou para os policiais, acharam a suposta vítima, o agressor, ele estava com as calças arriadas. As calças baixadas, digamos assim, de acordo com as informações aí do boletim de ocorrência, das testemunhas. Então, olha essa situação. Resumo da ópera. A polícia achou que alguém estava ferido, bastante machucado, atendeu, levou para a UFO, prendeu o menor de 19 anos. A vítima falou que era porque ele disse que ele estava mexendo com droga que não era dele. E depois, ouviu o outro lado e falou que ele estava tentando estuprar a mulher do suposto autor. Que bagunça, que bagunça, né? Agora, olha só. Em menos de uma hora, dois acidentes na região central de Uberlândia. Deixaram pessoas feridas e mobilizaram as equipes de resgate. Quem acompanhou tudo foi o Érico Gabriel. A câmera de segurança de uma loja registrou o acidente. O relógio marcava meio-dia e 44, quando aconteceu. Repare que o trânsito flui normalmente na Avenida Floriano Peixoto e para. Em seguida, os carros que estavam na Rua Prata saem e surge uma motocicleta, que é atingida. O motociclista é arremessado para o alto e cai no asfalto. Depois, começa a se debater. A moto teve danos no tanque e na carenagem. O carro ficou com a frente destruída. O corpo de bombeiros foi chamado para atender o motociclista, que foi encaminhado para o ai do bairro Tibere, com suspeita de fratura na perna direita. A motorista do carro não se machucou. Há cerca de 300 metros, outro acidente. Dessa vez, na esquina da Avenida Cesario Alvim, com a Rua Tupaciguara, envolvendo uma SUV e um veículo de passeio. De acordo com a informação passada pelos motoristas, que preferiram não gravar a entrevista, a SUV atravessou a avenida, não respeitando o sinal de pare, e bateu no carro de passeio. Um motorista de aplicativo, que estava com um passageiro. Ele se assustou bastante. Uma senhora no carro, entrou a avenida com tudo, não parou no pare, furando o pare, e foi uma pacada muito forte. Praticamente, o carro que eu estava, o destruiu. Acabou. Até agora, estou tremendo. É a primeira vez na vida que presenciei uma batida, sim. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito ficou parcialmente bloqueado por algumas horas, até os carros serem retirados da via. Tá, então os acidentes acontecendo dois, quase praticamente de uma única vez, em menos de uma hora. Tem um flagrante, inclusive, do primeiro aí. Olha só, a pancada foi grande, né? Alguém não respeitou o sinal de pare, né? Você vê que para aí o trânsito, obviamente o sinal fechou. Mas o cidadão, mesmo assim, olha lá, ele vai aparecer, passou. Aí não respeita o sinal, né? Acontece o acidente, infelizmente. Isso no bairro Aparecida, aqui em Uberlândia. Agora, olha só que notícia boa para todo mundo, gente. Você gosta muito de comer aí uma coisinha gostosa no seu almoço, na sua janta, no fim de semana fazer alguma coisinha. Pois é, os alimentos estão mais baratos, gente. É isso mesmo. O Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UF, que é o CEPES, divulgou o índice dos preços ao consumidor e, de acordo com o levantamento, teve queda no preço da cesta básica. Só a carne e o óleo que o pessoal tem falado, que deu uma baixada. O óleo, várias coisas, né? A carne. Nem é preciso andar muito para encontrar consumidores que notaram que os preços de alguns produtos caíram. O valor da batata, por exemplo, teve queda de pouco mais de 10%. O tomate, 14,32%. Carne e óleo de soja também, com 5,22% e 12% de queda. A dona de casa, quem vai ao supermercado, o trabalhador como um todo, ele tem percebido que a cesta básica ficou mais barata esse ano, né? Ela já está com um pouco mais de 8% de recuo esse ano. E eu acho que isso é bastante perceptível para quem faz suas compras diariamente no supermercado. O preço da cesta básica, com 13 itens, caiu quase R$ 20,00 em julho. A queda vem ocorrendo por três meses consecutivos e, pela primeira vez, fica menor do que o mesmo período do ano passado. Apesar da deflação, quem come fora de casa não teve a mesma sorte. Houve aumento de 1,56% no último mês. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta em julho. Os vilões desta vez são a gasolina, que aumentou 2,86%, e a energia elétrica, com 3,90%. A cesta básica olha só para esses 13 alimentos, são bastante simples, bastante essenciais para o consumo rotineiro. E, enquanto isso, a gente tem a pesquisa, a nossa pesquisa mensal, ela é uma pesquisa muito ampla, que pesquisa vários itens dos mais diversos tipos de consumo que são necessários na vida. Então, o que a gente tem visto é que o preço dos alimentos caíram, vem caindo significativamente, nos últimos meses. Mas, no mês passado, em julho, nós tivemos um aumento na alimentação fora do domicílio. É até interessante essa pesquisa, né? Quer dizer, se você faz a compra no mercado, no supermercado, cesta básica, enfim, qualquer tipo de produto, lá nos estabelecimentos está mais barato. Agora, se você vai comer fora, aí já está mais caro. Tá meio estranho aí, né, o pessoal, os empresários do ramo de alimentação, restaurante, self-service, aí precisava passar esse descontinho também, fazer uma promoçãozinha aí para o pessoal, para não dar essa discrepância na hora. Mas, enfim, cesta básica barata, lá fora, nos restaurantes, o alimento está um pouquinho mais caro, agora em termos de caro, barato, dívidas, aí você tem sempre aquele recado que a gente dá aqui todos os dias com o meu querido amigo Rodrigo. Tá endividado, meu filho? Tem a solução financeira. Bom dia, Rodrigo! Oi, Kelson, bom dia para você também, bom dia para todos. Então, esse recado é para você que está aí com essas dívidas, né, percebeu que os juros estão altos também, está te fazendo pagar mais do que você deve, então não se preocupa, não. Eu tenho a solução ideal para essa dívida de carro, dívida de moto ou até de caminhão que você financiou. Ó, anota o número 349-9921-8102. Meu nome é Joyce de Souza, comprei um veículo financiado e a minha dívida era de R$ 33.260. Com a ajuda da solução financeira, quitei o veículo com o valor de R$ 10.129. O meu desconto foi de 70%. Solução financeira, nessa eu confio. Pode confiar na solução financeira, que é a melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Ó, lá na solução tem uma equipe que é especializada e que ajuda você a negociar essas dívidas aí que estão abusivas. Os descontos, depois de toda a análise, podem chegar a 70%. Então não perca tempo não, porque essa é a sua chance aí de mudar de vida. Aliás, não é só perder tempo, é perder dinheiro também. Então não perca tempo não e nem dinheiro. Entre em contato agora mesmo, solicite essa análise aí gratuita, 349-9921-8102. Obrigado, Rodrigo. Vem para a melhor do Brasil, solução financeira. E eu vou para um rápido intervalo comercial, mas já já eu estou de volta. Vem para a melhor do Brasil. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Domingo, no Triângulo da Sorte tem... Muito dinheiro! E um carrão SUV no quarto prêmio! Um Hyundai Creta! Agora é sua chance de ganhar um Hyundai Creta automático no quarto prêmio! Primeiro prêmio, 10 mil reais! Segundo, 15 mil reais! Terceiro prêmio, mais 15 mil reais! No quarto prêmio, um Creta automático! Mais 30 giros de mil reais cada! Isso mesmo, muito dinheiro! E um Creta! Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil! Essa é a Ana. Ela faz Unipac por duas razões. Ela quer ser veterinária que nem o pai dela. E o pai dela é ex-aluno Unipac. As inscrições do vestibular Origens Unipac já estão abertas. E as provas são online. E você pode se inscrever pelo nosso site. Unipacuberlandia.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Vem pelo Parque! Bora construir uma carreira de sucesso com Origens. Inscreva-se já! Agronegócio Estamos de volta! Olha só, gente, as exportações do café tipo robusta apresentaram um crescimento em julho. Analistas de negócio, do agronegócio, dizem que esses resultados podem ter surgido por conta de uma desvalorização no café arábica no mercado nacional. O que resultou no aumento da porcentagem dessa variedade. De acordo com os dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, foram embarcadas 505 mil sacas do grão no último mês. Um avanço de 119% na comparação mensal e de 245% na comparação anual. Agora, a gente deixa de lado um pouquinho o agronegócio para voltar a falar sobre a área policial. E isso a gente fala com o meu amigo Juliano Carlos, porque lá em Uberaba teve um incêndio numa residência que também deixa a gente perplexo. O cidadão, usuário de droga, pôs fogo na casa dos pais, Juliano? É isso mesmo, Kelson. Infelizmente, essa ocorrência aconteceu essa madrugada. O pânico e o susto foram muito grandes, mas, graças a Deus, nenhuma pessoa ferida e esse filho, usuário de entorpecentes, acabou preso. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram solicitados por volta de três e meia da manhã e compareceram em uma casa que estava pegando fogo na rua Barão da Ponte Alta, no bairro Abadia. No local, os policiais militares conversaram com a idosa de 64 anos e com o marido de 66. Eles relataram que estavam dormindo e, de repente, o filho acordou gritando que queria dinheiro para fazer o uso de droga, senão ia pôr fogo na casa inteira. Os pais alegaram que não tinham dinheiro e, então, o rapaz cumpriu a promessa, foi até um dos quartos, atiou fogo no colchão e também alguns móveis. A polícia militar chegou rapidamente, os bombeiros também compareceram, fizeram o combate às chamas e o acusado desse crime foi preso em flagrante e levado até a delegacia. Graças a Deus, como eu disse, os idosos não ficaram feridos, mas o pânico foi muito grande. Já pensou, Kelson? Duas pessoas idosas dormindo. De repente, o rapaz acorda querendo dinheiro, falando que ia pôr fogo na residência e, realmente, ele cumpriu a promessa. Mas, agora, está na delegacia, deve ir para a penitenciária e, mais tarde, vai passar pela audiência de custódia. Kelson? Juliano Carlos, obrigado pelas informações. Como o Juliano disse, imagina os idosos dormindo tranquilamente, naquele sono profundo. E, como diz aquele meme, do Neida, né? O cara acorda, doidão, quer drogas, me dá dinheiro, me dá dinheiro e os idosos assustados não tinham dinheiro e acontece isso que aconteceu, né? Leandro, põe umas imagens do fogo aí da casa. Olha só como é que ficaram, que ficaram aí os cômodos da casa, né? Dos idosos, né? Olha isso, olha só. O Juliano até falou que, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com os idosos. Mas, eu fico com dó de paz, assim, né? Que, infelizmente, tem que conviver com filhos que são usuários das drogas que matam, que causam isso, que causam destruição na família, né? E causam, também, esse momento de muito pânico e, também, de prejuízo material. Agora, a gente vai falar da saúde, é, das vacinas. Pois é, a campanha de vacinação contra a gripe em Uberlândia, gente, foi prorrogada mais uma vez. O motivo, você já sabe, as pessoas estão paradas, né? Voadas, não estão vacinando, não vão no posto de saúde. Ô, André, vamos ajudar esse povo para poder vacinar, para ficar contra o vírus da gripe. Você já vacinou, André? Eu vou até puxar a sua orelha, se você não vacinou. Já, já sim, com certeza. Olha, seguindo as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, Bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Uberlândia, a vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 31 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a população com mais de seis meses de idade pode buscar as 74 salas de vacinação da rede municipal, reforçando ainda que essa vacinação, ela vai ocorrer enquanto tiver estoque. Embora o Ministério da Saúde tenha ampliado para o público em geral, o Programa Municipal de Imunização, ele reforça que as pessoas integrantes do público prioritários, como gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos, e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, devem garantir essa imunização, viu, Kelson? Até o momento, foram aplicadas 231 mil doses, mais de 231 mil doses, o que dá 56,64% da cobertura em relação ao público-alvo. Essa vacinação, ela ocorre nas salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde das Famílias, as UBSF das 7h30 às 16h30. Nas unidades de atendimento entregado às UAS dos bairros Tiberi, Martins, Planalto, Luizote e Pampulha, das 8h às 21h. E nas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, das 8h às 18h30. Nas UBSs dos bairros Roosevelt, Tocantins e Brasil, o atendimento ocorre também das 8h às 21h. Então, o horário é bem prolongado para que todos consigam receber essa dose da vacina contra a gripe. Eu volto com você aí no estúdio, Kelson. Muito obrigado, André Rochael. Obrigado pelas informações. Então, o que você está esperando? Você viu, ela falou, ela passou uma relação inteira com os lugares para você se vacinar. E disse que a cobertura aí, eu vou repetir o dado que ela passou para a gente, são mais de 250 mil doses. Mas você fala, não, é muita coisa. Mas isso dá 56% do público-alvo. Ou seja, praticamente a metade das pessoas só foram vacinar. Então, dá um jeito na vida. Vai até dia 31, tá? Então, vai procurar a Unidade Básica de Saúde. Agora, em Araxá, começou, foi a vacinação dos cães e gatos. É a antirrábica, a primeira etapa. Vamos lá. É zona rural também que começa em Araxá, César Campos? Exatamente. Primeira etapa também na zona rural aqui em Araxá. Essa etapa que vai até o dia 1º de setembro. Nessa semana, os agentes estão percorrendo aí os ranchos e fazendas nas imediações ali da Serra da Ventania, do Rio Tamanduá, BR-262, sentido Uberaba, Araxá, ali pelo lado direito. Há uma orientação, que é uma orientação muito importante para que os produtores rurais, para que os fazendeiros deixem aí as porteiras abertas, não tranquem as porteiras para facilitar aí a entrada dos agentes, também que recebam bem esses agentes, né? Que o pessoal possa entender o quão é importante aí essa vacinação para os cães e gatos e também para nós humanos. Para receber o imunizante, o animal deve ter mais de três meses de vida, né? No mínimo, aí, três meses de vida e tem que estar em boas condições de saúde. Os animais que vão receber no primeiro ano de vida, eles devem tomar a dose de reforço após 30 dias da aplicação da primeira dose, mas o pessoal volta aí à fazenda para fazer essa reaplicação. A etapa da campanha no perímetro urbano acontece entre os dias 11 e 18 de setembro. A meta é vacinar mais de 16 mil animais entre cães e gatos. Vale ressaltar, Kelson, e é uma ressalva sempre muito importante, que a raiva é uma doença que mata tanto o animal quanto o ser humano. E ela não tem cura. A melhor maneira de prevenir é mesmo a vacina. Eu volto com você. Falou tudo, meu amigo César Campos de Araxá. Então, atenção, você que é de Araxá, deixa as porteiras abertas aí, vamos atender bem o pessoal e vacinar os animais, tá? Agora, gente, tem notícia boa, domingo no Triângulo da Sorte, tem muito dinheiro, um montão para você. E tem também um carrão SUV no quarto prêmio. É um Hyundai Creta, é isso mesmo. É a sua chance de ganhar aí um Hyundai Creta automático, gente, no quarto prêmio. Tem o primeiro prêmio de 10 mil reais, no segundo tem 15 mil, no terceiro tem mais 15 mil, agora no quarto você ganha aí, olha aqui. Um Creta, é isso mesmo, um Creta. Agora tem os giros da Sorte também, que são 30 prêmios de mil reais cada um. Domingo, no Triângulo da Sorte, tem... muito dinheiro. E um carrão SUV no quarto prêmio, um Hyundai Creta. Agora é sua chance de ganhar um Hyundai Creta automático no quarto prêmio. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo, 15 mil reais. Terceiro prêmio, mais 15 mil reais. No quarto prêmio, um Creta automático. Mais 30 giros de mil reais cada. Isso mesmo, muito dinheiro. E um Creta. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Vamos dar uma respirada, intervalo rapidinho, eu já volto, tá? Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merece um daqueles comerciais super exagerados? Um florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvozante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Quinta do menor preço, Bahamas e Bahamas Mix. Óleo de soja peleiro, 5,9. Leite em pó em Italac, 400 gramas, 11,98. Creme culinário Triângulo, 200 gramas, 1,99. Frango Ferreira, quilo 5,99. Coração Malcatra Minerva, quilo 27,90. Brama Duplo Malte, 350 ml, 3,18. Pralda Pampers Supersec, mais 4 tira jubo, 69,90. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix. Você busca liberdade com economia? Apresentamos dois modelos Honda que vão surpreender você. A Honda ADV 150, a escuta é perfeita para quem busca aventura na cidade e nas estradas. E a Honda Elite 125 cilindradas com design elegante e tecnologia de ponta. E você pode ter condições incríveis no Banco Honda, o banco direto da montadora. Entrada de apenas 10%, taxas de juros abaixo do mercado, aprovação facilitada e prazos de até 55 vezes com parcelas fixas. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Honda, a emoção sobre duas rodas. Araguari, uma nova história em movimento. Crescemos 50% mais que o Estado e nos tornamos a vigésima maior economia. Somos o polo do agronegócio, saúde e logística impulsionados por tecnologia e inovação. É uma alegria viver nesta cidade repleta de beleza, oportunidades e qualidade de vida. Araguari, 135 anos. Juntos, vamos avançar ainda mais. Prefeitura de Araguari, conectada com você, trazendo um novo tempo. Oi, estamos de volta. Oi, oi pra você também. Coisa boa. 8 horas e 41 minutos aqui na tela da Band. Olha só, gente, vai acontecer em Uberlândia um evento de celebração da Semana da Juventude. É isso mesmo. e tem também o preparatório para o Congresso da Juventude. Tudo isso vai acontecer em outubro, mas já tem aí os preparativos. Quem tem as informações ao vivo pra gente é ela, novamente na tela da Band, Andréa Rochael. É isso mesmo, Kelson. A recém-criada Secretaria da Juventude está promovendo este evento que já é um preparatório para a Semana da Juventude que é o Congresso da Juventude. Desculpa, me perdi aqui um pouquinho. E já é o que vai acontecer em outubro este Congresso da Juventude. Nós estamos aqui com o Lucas William que é o secretário da Juventude. Qual que é a importância deste evento aqui hoje que está começando? A gente está vendo aqui que está cheio de jovens, muitas pessoas participando. Bom, bom dia a todos. Esse evento de hoje aqui ele chancela tudo aquilo que foi pedido pelo nosso prefeito Adelmo Leão. Gostaria de agradecer ele aqui, a Secretaria Municipal da Juventude, a Prefeitura Municipal de Uberlândia. E a importância desse evento que vem posteriormente o Congresso da Juventude 6 do 10 é gerar valor, criar oportunidades, dar direcionamento e o mais importante de tudo é que temos os debates posteriormente a esses debates nós buscamos retirar as políticas públicas voltadas para a juventude. Posteriormente a essas políticas públicas voltadas para a juventude nós direcionamos a Prefeitura Municipal de Uberlândia onde isso volta em prol em benefício para toda a juventude municipal do nosso município de Uberlândia. Aqui hoje o que vai acontecer? Vão acontecer palestras, workshops, quem vai participar? Isso, o evento de hoje ele é em comemoração à Semana da Juventude que ela acontece do dia 9 ao dia 13 uma semana muito importante então este evento aqui hoje ele acontece simultaneamente com uma palestra uma palestra sobre empreendedorismo jovem e aqui na parte de cima no Mestre Curisco no espaço Mestre Curisco está acontecendo workshoppings e oficinas esses workshoppings eles são voltados para gerar conhecimento para agulçar o conhecimento nesses jovens que daqui a um tempo eles serão direcionados a uma universidade a uma faculdade então aqui hoje nós temos de 3 a 4 parceiros a faculdade a Yanguera que trouxe os tours das profissões onde tem ali a parte da engenharia da robótica da farmácia da odontologia certo? certinho olha muito parabéns pelo evento muito obrigada pelas informações vai ser maravilhoso o evento eu tenho certeza então é isso que é o seu volto com você tá certo obrigado André que está lá na Casa da Cultura ali onde que era o fórum antigamente bem bacana esse evento esquenta para os jovens agora olha só a notícia boa também que vem de Araxá duas novas cidades vão passar a integrar esse nome é difícil de falar gente o consórcio multifinalitário do Planalto acertei hein consórcio multifinalitário do Planalto em Araxá essas cidades devem integrar esse consórcio a partir de hoje porque daqui a pouquinho tem uma assembleia que vai ratificar a entrada desses dois municípios começa bem daqui a pouco e reúne representantes de toda a região deixa eu ver o César aqui já está pronto para falar o César o nome é complicado é difícil mas parece que eu entendi muito bem são os municípios que se unem aí unindo forças para trazer benefícios para a população né kelson eu vou dar um exemplo bem rápido às vezes a município que aconteceu aqui na região de Araxá quer trocar as lâmpadas vai trocar as lâmpadas normais por aquelas de LED eles se unem juntos ali fazem as compras fazem licitam aí o serviço eles conseguem isso de forma mais barata para todos os municípios aquela compra que o pessoal faz na escola que junta os pais todos e consegue um preço melhor essa é uma das funções da Simpla e quem vai dar mais informações para a gente é a Maura que é a presidente da entidade também prefeita de Itapira bom dia para você é basicamente isso a função e hoje dois municípios se integram aí a Simpla bom dia a todos é um prazer estar falando com vocês hoje sim nós estaremos tendo a integração de mais dois municípios porque até então o nosso consórcio a Simpla a Ampla foi consorciada somente com nove municípios e hoje nós estaremos recebendo mais dois prefeitos duas prefeituras para agregar ao nosso consórcio inclusive todos os prefeitos aqui da região devem estar presentes a região grande agora vão ser onze municípios assim eu acredito que sim todos confirmaram presença quem não puder vir vai mandar um representante importante ressaltar o trabalho da Simpla que é esse mesmo que ajuda na administração é um apoio aos prefeitos sim é um apoio esse consórcio ele facilita bem a vida dos prefeitos a vida das prefeituras porque a gente entende que é tudo muito burocrático a gente sabe que hoje a burocracia que demanda muito tempo dificulta o nosso trabalho então com o consórcio através dele do credenciamento que é feito também pelo consórcio agiliza os processos de licitação os processos de compra facilita no geral a vida das prefeituras inclusive um dos temas que vocês vão debater é a nova lei de licitação o que é o debate como é que vai ser a gente vai estar em pauta também porque a gente tem um prazo para estar colocando em vigor essa nova lei de licitação Muito obrigado pela sua participação a Assembleia Kelson começa daqui a pouquinho às 10 horas da manhã aqui na sede da Simples Auditório de onde eu estou falando ao vivo aqui eu volto com você Muito obrigado César então está aí explicadíssimo muito bem explicado você vendo tudo sobre a questão desse consórcio que tem um nome difícil mas é para unir forças para fazer compras melhores com preços melhores e claro trazer benefícios para a população de cada região da nossa da nossa região das cidades que compõem esse consórcio aí tá bom agora olha só gente câmera 4 me perdi aqui desculpa é aqui é aqui é aqui gente tem hora que a gente fica doido a Band tem tanta câmera no estúdio que tem hora que a gente não sabe nem para onde que a gente olha então vamos lá câmera 4 Kelson presta atenção no recado bacana que eu vou te dar em agosto tem o agosto sem concorrência com descontos de até 70% sabe aonde na federal distribuidora pisos e forcelanatos a preço de fábrica o Marcelo lá na loja tem ofertas imperdíveis tem novidade para você o novo espaço da federal distribuidora para você que está construindo ou reformando a sua casa a federal está passando por uma reforma e em breve tem muitas novidades aqui no nosso novo espaço onde você compra pisos e porcelanato diretamente da fábrica e este mês tem várias ofertas vários modelos aí de bacia para o seu banheiro começamos aí mostrando a bacia convencional a partir de R$ 169,90 argamassa AC3 R$ 21,90 e a caixa d'água mil litros por apenas R$ 349,90 seja federal na sua escolha venha comprar muito pagar pouco a federal cobre qualquer oferta da concorrência está em Uberlândia na avenida João Naves R$ 5.700 telefone 3214 0800 seja federal na sua escolha você vai fazer economia vai comprar qualidade qualquer propaganda de outra loja de pisos que você ver na televisão no rádio pode trazer aqui que nós vamos cobrir a oferta federal distribuidora seja federal na sua escolha e a gente vai para um rápido intervalo volto já já Bora Minas oferecimento novo amaciante tufe concentrado com óleos essenciais 10 vezes mais perfume viver viver é se sentir pleno nas pequenas coisas no sorriso de quem amamos nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar ouvir a vida faz parte de quem nós somos e para você desfrutar cada um desses momentos a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos mas corra é por tempo limitado Clarivox para você curtir os sons consulte condições A Superar realiza o melhor serviço para o seu ar-condicionado automotivo de forma eficiente e livre das impurezas proteja sua saúde e de sua família na Superar você pode confiar Casa dos Pisos Feirão de Fábrica Piso Extra 54 por 54 18,90 Piso 54 por 54 edificado 19,90 Porcelanato 72 por 72 39,90 Casa dos Pisos Rodas Durandas número 9 Jardim Célia em Uberlândia Madeira Nite 50 anos o maior estoque MDF a pronta entrega casa e decoração Madeira Nite duas lojas em Uberlândia também nas cidades de Catalão Passos de Minas e em breve Uberaba Madeira Nite muito mais do que você imagina Feirão de Fábrica Feirão de Fábrica Comercial Vicmar Bacia Sanitária Branca Selite 189,90 Lavatório com Armário Selite 199,90 Comercial Vicmar Tudo para a sua obra Aldo Borges Leão 2745 Uberlândia São eu, estou aqui de volta 8h50, falei que era rápido e olha só em Araxá foi realizada ontem uma audiência pública para discutir a lei orçamentária anual a LOA a ideia foi ouvir a população e definir prioridades para o município Durante a audiência pública os participantes puderam sugerir e esclarecer dúvidas poucas pessoas da comunidade estiveram presentes participaram principalmente integrantes da imprensa funcionários públicos e vereadores a educação foi um dos temas mais debatidos minha preocupação foi em relação aos professores apoio se a gente levar em consideração os alunos com autismo e que tem necessidade do professor apoio sabemos do investimento que é necessário e precisamos cumprir a lei então a Secretaria de Educação precisa colocar isso na lei orçamentária anual para que nenhum aluno que tenha necessidade do professor apoio ele fique sem essa condição a partir do ano de 2024 Na apresentação o secretário de Fazenda Planejamento e Gestão ressaltou o impacto da queda de arrecadação nas contas do município para o ano que vem Uma das técnicas para a elaboração do orçamento é você verificar o dado histórico e a lei fala que normalmente você usa nos últimos três anos e se você verificar a partir do segundo semestre do ano passado está havendo uma redução de receita então isso também levou em conta para que a gente elaborasse o orçamento de 2024 se você verificar o desse ano 720 milhões para o ano que vem 726 é um percentual pouco em relação a valor e aplicação proporcionalmente todas as áreas serão afetadas por essa redução de receita que consta na lei orçamentária anual por isso a audiência pública ganhou uma importância ainda maior em dela a prefeitura também recebeu por e-mail as sugestões da população até o fim da tarde essas propostas serão recebidas pela equipe técnica da secretaria de fazenda serão analisadas a compatibilidade delas com o orçamento se tem possibilidade ou não de serem atendidas levando em consideração aquele binômio que eu expliquei de necessidade possibilidade o orçamento ele é desenhado para atender as principais necessidades mas não todas porque não tem condições de atender todas então compatibilizado e autorizado pelo prefeito elas podem fazer parte da lei orçamentária que será encaminhada para a Câmara Municipal atendendo a lei complementar 101 e principalmente também o prazo estabelecido para que a Câmara possa analisar discutir votar e aprovar para execução do ano que vem esse menino fala bem demais meu querido amigo Rick Paranhos jornalista amigão que eu tenho que hoje está aí com essa missão secretário de governo de Araxá boa escolha aí tá parabéns Rick pelo seu trabalho olha gente tem comida hoje lá em Uberaba tem o terceiro festival gastronômico ô Juliano Carlos meu querido você tá com essa carinha feliz é porque provavelmente você vai passar bem hoje aí né Kelson pois é já estou ansioso hoje é o lançamento do terceiro festival gastronômico aqui em Uberaba mas o evento começa a partir da próxima terça-feira e é um mês direto até dia 22 de setembro de muita comida boa em bares e restaurantes que estão participando do evento além de música e entretenimento quem vai contar os detalhes sobre esse festival é uma das organizadoras analista do Sebrae Daiane Rodrigues muito obrigado pela participação hoje o lançamento e como será esse evento bom dia bom dia hoje a gente vai celebrar mais uma edição do festival gastronômico e cultural lembrando que não é só um evento já tem aí uns oito meses que a gente vem trabalhando arduamente capacitando os empreendedores da gastronomia e a gente vai apresentar um belíssimo festival o festival acontece durante 30 dias num circuito gastronômico onde a população vai poder experimentar esses pratos e votar e fazer aí torcida né pro prato que mais agradar e depois a gente faz uma grande festa lá no Mirante que vai ser nos dias 23 e 24 de setembro as pessoas que quiserem participar e comparecer nos estabelecimentos até pra degustar esses pratos como deve proceder no dia 22 que vai ser o primeiro dia de circuito a gente vai lançar e abrir o nosso site que é www.festivaluberaba.com.br lá vai ter todos os pratos com descrição lembrando que esse ano a gente está adotando uma prática sustentável trazendo aí plantando essa sementinha nesses estabelecimentos e também pode acompanhar todo o evento aí pelo nosso Instagram que é arroba festivaluberaba então a partir de terça-feira até o próximo dia 22 muita música e comida boa em Uberaba muita música comida boa diversão então pega aí a família os amigos e vem curtir com a gente esse festival que a gente tem certeza que vai ser sucesso muito obrigado pela participação então é isso Kelson a partir de terça-feira você tem um mês pra comparecer aqui em Uberaba e a gente tomar aquela cerveja e degustar os pratos do terceiro festival gastronômico volto com você claro parabéns ao Sebrae por falar em gastronomia teve ontem aqui a feira gastronômica é a quarta gastronômica aqui em Uberlândia lá no mercado vamos ver com o Érico como é que foi olha aconteceu nesta quarta-feira um grande evento que é a quarta gastronômica e um sucesso a expectativa é que 500 pessoas passem por aqui e já está lotado o evento é sobre isso que a gente vai falar com o Fábio Luiz Bertolucci que é empresário da área e também ele é representante da Brasel Fábio aqui a primeira edição uma edição para entender esse dia diferente e já foi um sucesso sim a gente começa agora todos os meses a gente vai ter uma quarta-feira escolhida para receber esse evento aqui no mercado municipal é uma primeira edição que a gente chama também de laboratório mas que já está mostrando para a gente que vai ser um sucesso muita comida boa muitos restaurantes da cidade cervejas artesanais e claro muita gente nos prestigiando e saindo de casa para conhecer um pouco da culinária da cidade de Uberlândia e aqui tem comida para todo gosto tem música para todo gosto isso mesmo a intenção é ser um evento cada vez mais eclético seja para pessoas vegetarianas ou não vegetarianas para pessoas que gostam de um MPB ou de um rock ou de um samba então venha conhecer prestigiar tenho certeza que vocês vão gostar bastante primeira de muitas edições e aqui é um local bem icônico que representa toda essa diversidade aqui em Uberlândia sim aqui é um lugar para gastronomia para o turismo para o lazer no centro da cidade então é um lugar que representa muito bem o que é Uberlândia e a culinária mineira bacana e de onde vocês tiraram essa ideia vamos fazer numa quarta-feira por que a quarta-feira se a gente pensar bem a quarta-feira é um dia que anuncia o fim de semana mas não tem nada para fazer então a gente abre na quarta preparando a quinta a sexta e o sábado e também um dia para movimentar a gastronomia de Uberlândia o empreendedorismo nós somos uma associação de bares e restaurantes mas é um evento que tem apoio do Visite Uberlândia que fomenta o turismo e do Sebrae que fomenta o empreendedorismo então é unir turismo gastronomia empreendedorismo e dar para Uberlândia mais uma opção muito obrigado olha aí gente então já pode esperar continua olhando a agenda porque olha um sucesso quarta-feira eu vim aqui no primeiro então já venho no próximo também que isso aqui é muito bom bora comer gente Uberlândia Uberaba que coisa maravilhosa coloca o radar o radar ladrão olha só o que foi registrado ele estava tirando foto de todo mundo não marcava algumas velocidades outras passavam acima você vai ver um caminhão passando agora a pouco quer ver daqui a pouquinho vai aparecer ele não marcou a velocidade do caminhão não mas aí vai passar uma moto devagarzinho olha só a moto passa cadê a moto cadê a moto vai chegar vai chegar a moto passou Leandro olha lá 111 km por hora o cara está devagar o radar marcou 111 Jesus amado gente fazer o que né tchau um abraço para você obrigado pela audiência a gente volta amanhã às 8 horas da manhã com mais uma edição do Bora Minas beijão o que é tá tá um ou fazer o que é ENNIS que é o que é o que é isso vai aparecer então é